E hoje é comemorado o Dia do Nordestino em todo o estado de São Paulo, que é o destino mais procurado por quem se muda da região para o sudeste. A data foi instituída em 1993, mas ainda é pouco conhecida. Aqui na capital, uma festa foi organizada no Vale do Ayangabaú, com música, dança e feiras de comidas típicas. Além de comemorar o Dia do Nordestino, que é hoje 2 de agosto, a festa celebra também os 113 anos de migração nordestina para o sudeste, principalmente para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quem vier aqui até o Vale do Ayangabaú, no centro da capital, vai poder apreciar as barracas com comidas típicas, além de curtir as apresentações artísticas, com músicas e danças tradicionais. A festa vai até amanhã e começa a partir das 2 horas da tarde. Para a presidente da Associação dos Nordestinos do estado de São Paulo, a data ajuda a difundir a cultura do nordeste brasileiro, que precisa ser valorizada. Frances Bezerra tem uma história semelhante à de muitos migrantes que deixaram a terra natal para trabalhar em São Paulo. Ela tinha apenas 16 anos, quando se mudou para a capital paulista com seus três filhos, fugindo da violência do marido. Aqui, enfrentou preconceito, justamente por ser nordestina. Conseguiu se formar em direito e hoje é também jornalista, poetisa e escritora. O nordestino, ele tem... ele é aventureiro. Ele tem um desejo aventureiro, um egoísmo aventureiro. De dias melhores, de dar o melhor para a família, de prosperar. E isso aconteceu comigo, com vários nordestinos, que foram engraxados de sapato, hoje são milionários. O nordestino que aqui chegou e vendeu limão, e hoje é milionário. Saí do Maranhão e fui para o Ceará. Do Ceará, voei aqui para o sudeste, de onde não quero sair nem morta. Bati, da sandália, poeira, e aqui cheguei. E se um dia eu morrer, deixem. Deixem que meus ossos aqui reposem. Porque do outro lado eu vou continuar o voo da triste e solitária gavota. Hoje a festa de tradições nordestinas no Vale da Ganyabã e U vai até as nove da noite. Amanhã acontece das duas da tarde às nove da noite. Deixem que meus ossos aqui.